Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Neste vídeo tenho aqui um jogo que eu meti no instagram Quem não me serve está a aparecer aqui Sugestões de youtubers que eu fazer o vídeo Um dos vídeos é Eu se eu fosse um youtuber famoso e é isso que vamos fazer Outro era o caso mas não vou fazer o caso E está aqui vamos Tem aqui um Já queria aqui eu já estive a ver o jogo e tal Nível 20 no outro Já 161 subs Mil subs 161 mil subs Tenho 4 milhões de views Já dá para muito Já me casei E está aqui uma foto disso também está top E vamos lá O meu canal vai ser sobre os jogos O meu nome O meu nome O meu nome O meu nome O meu canal O meu canal Aqui Isto agora vai ser, tem que esperar, que ele estuda o suficiente e está chegado, agora vai gravar, que eu já sei, também já sei, tenho que configurar isto agora está ligado, não sei por que eu na minha conta, já não preciso fazer isto, estou aqui a escolher, a ver qual é que é o melhor já não preciso fazer isto porque eu sei, aqui é preciso ver já não preciso fazer isto, que é automaticamente que eu sei qual é que é o melhor, já pode ter alguns pontos não recorde, 5 publicar estudar, estudar, estudar não está mal aqui vou gravar outro vídeo, quando acabais de fazer isto tudo e quando voltar eu volto e aí 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 Aqui está o pessoal, já subi para nível 2 e foi só fazer estudar praticamente Agora vou dormir que é preciso E eu vi a mãe, onde é a mãe? Tem aqui cartas, não tenho Estas pontos para desbloquear Subi de nível está aqui Estudar, estudar e comer Enquanto isso E depois Quando eu estiver aqui a ser vermelho, vou comprar um novo jogo O dinheiro que eu tenho, tenho 100, já dá para comprar alguma coisinha Aqui é para trocar a roupa Agora estudar, depois Ainda não ganhei dinheiro nenhum, 10 likes, 1 dislike 37 subs e 201 visualizações Não dá mal até Primeiro vídeo 37 Está mal Vida de estudante Ah ok Quando isto acabar, tenho um teste Isso significa que tenho de estudar muito para isto É porque Tenho de estudar muito Agora vou gravar outro vídeo Que já não tenho de configurar, que já sei Olá Andonei Agora precisava deste Ah, estava bem que tinha crachado E agora? É preciso este Que isto aqui já não preciso subir mais Pois, agora que é complicado De trocar Não está nenhum vermelho O que já é top Quero publicar Claro Quero O meu recorde Depois 22 O meu recorde na outra conta É 1600 e tal Eu não estou em erro Portanto Já estou Agora estudar Mais uma vez Que é preciso estudar Já estou assistindo nesta semana Ah já já Agora dormir É quanto a renderizar Compra, ok, tenho de comprar 2 jogos Vou fazer conta 2 jogos Não está quase também É aqui que se compra os jogos Eu já sei Ora bem, 60 não é muito caro 30 Hum É tudo 30 Vou comparar E este A PC Isto está a baixar Isto tem poucas estrelas E este 30 O jogo é igual Não A imagem é igual Mas o título É diferente Uau O jogo com a mesma foto Com a mesma capa Só o nome é comum Interessante 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 isto Não preciso de estudar Vou comer Enquanto não cheguei a encomenda Com um dos jogos Com outro jogo Com outro jogo Com outro jogo Entender Estava a ver que não dava Porque Estava a gravar Nem conta é Está em baixo e nunca vai subir Aqui Então Começar Seguir Nunca vai subir Por isso Vamos gravar outro jogo Ah Está bem Espera aí Eu sou de dinheiro Sou de dinheiro Tem que passar isso Ok Ok Um verde Agora Um laranja Que é preciso E agora Para acabar que este é o ultimo Verde não o tenho Vou tirar este E mais 2 laranjas Logo vai estar cheio Vai estar aqui Tá Acho que está bom Não é melhor assim que ao menos fique um ligado Um ligado Um ligado Não o recordo aposto A minha O que é que? Não o recordo Diga senhora Senhora Albertina Estudei muito bem Estudei muito Aqui está Chegar a 10 Já tenho 50 maus Ah E agora Já posso trabalhar Ah E agora já posso trabalhar Posso fazer aqui um trabalho Que é este Camar dinheiro E vai acabar E vai acabar Aqui está amanhã rápido Passa rápido O jogo Tenho 6 horas Portanto Quase 7 horas 72 200 Aqui já acabou Aqui está Só acabar deste aparecer Enquanto lá Trabalhar Lava carros Por que não? Lava carros Por que não? É sempre um problema Lava carros Ok Zero ainda 8 lives 50 50 subs E aqui também Recebem a placa de subs Portanto Eu na minha conta Já tenho De 100 mil subs Ui Mudará os comentários Aqui está Subir nível Subir nível Não Só já não sabia Cartas ainda não posso comprar Não Está quase Está quase Passo mais uma missão E está feito Depois vou dormir E já deve estar Deixa eu ver Oi 500 Visualizações Hum Já está a subir Estudar Estudar No outro Foram Quase 200 mil Portanto Chegamos a 1000 Chegamos a 1000 Chegamos a 1000 E depois também podemos contratar Pessoas tipo Para gravar meus vídeos E editarem isso tudo E também podem meter O bonequinho A fazer tudo Automaticamente Na minha conta Na outra Às vezes Tipo Cá numa peça Está lá a escolher E tal Meto ele E ele ganha tipo Também Ganha Experiência Então é top Não vai subir mais Vai lá comer Não vai subir Vai lá comer Não vai subir Likes Ok O dinheiro O dinheiro É que Ele ganha o YouTube Não vai subir E este Deve dar Um Dólar Para ai Este Deve dar Um Dólar Agora Vamos ver se passa o mais rápido Dois E este Quero dar uns 2 olhars, por aí. Uma galva. Trabalhar. Vai os 65 entregas-vos mais. Ah não, peito anilhas. Peito anilhas, está claro. E daqui a pouco vamos estudar. E é na nada? A vida é na também? Ok, os 300 já posso. 2, não. Menos 2, não. Comprar 10 é melhor. Conselho do Guru. Está fixe, está fixe. Ah não, acabou o vídeo. Ah, não recebi nada ainda. 32 likes. Mais de 300 subs. Está fixe. Está fixe. Muito bem, você acabou de ganhar pontos de talento. Todas vão subir de nível. Subi de nível, aqui está. Já abri. Já desbloquei coisas novas. Meus talentos. Meus talentos. Tenho aqui pontos de talento. Jogar. Em primeiro tempo, eu não vou fazer assim muito. Não vou fazer assim muito. Não vou fazer assim muito. Não vou fazer muito. Está bom, está bem. Bom pessoal, espero que tenha gostado. Deixem like, se gostar e tal. Se calhar vou trazer tipo. É um jogo fixe e tal. Acho que fiz o jogo. Estava com desconto também. Foi por isso que comprei. Espero que tenham gostado. Um para apoiar. Subscreva. Quem ainda não subscreve. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.